Olá, angolanos de Cabinda, Alcuneni de Benguela, Alua. Boa noite. Em Angola, a tendência é de atribuir todas as falhas ao país. É importante esclarecer que um país é feito por pessoas. E são as ações individuais e coletivas que moldam a realidade em que vivemos. Primeiramente, é essencial destacar que os procedimentos e as regras existem para promover a ordem, a justiça e o bem-estar comum. Quando as pessoas não cumprem tais procedimentos, estão a contribuir para o enfarquecimento das estruturas que sustentam a sociedade. Luquelo Paulo Miguel, formador e investigador. Aqui fica a nossa reflexão. Agora, vamos falar, aliás, ontem falámos aqui de dezenas de moradores da centralidade do Zango 8000 que reclamam da falta de abastecimento de água de forma regular desde novembro do ano passado. E, com consequência, muitos destes moradores são obrigados a defecarem em sacos plásticos e a tomarem o banho com água do ar-condicionado. Isto nós passamos aqui ontem e, por isso, agora, vamos ouvir e ver aquilo que foi a resposta da EPAL. Ontem não conseguimos passar o porta-voz da EPAL. Hoje, sim, o temos para responder a esta questão. Vamos ver. Inicialmente, reconhecer a legitimidade das reclamações dos moradores desta centralidade. Nós, de facto, reconhecemos que o abastecimento de água tem sido feito com bastantes restrições, na medida em que temos a estação de tratamento de água de Calumbo a funcionar com muitas paragens. O que tem acontecido é que, devido às fortes chuvas que têm se abatido, a montante de onde temos as nossas captações, a água tem estado a chegar com um elevado teor de turvação e também mudança de cor. E isto altera significativamente aquilo que é a qualidade da água bruta. E, quando isto acontece, nós temos que tomar algumas precauções no que toca ao tratamento da água, ou seja, o tratamento da água é feito com mais cuidado e de forma mais lenta. E, obviamente, a parte da distribuição fica afetada. E tranquilizamos aqui os munícipes que tudo estamos a fazer para normalizar o abastecimento de água. No que tem a ver, sobretudo, com o processo de faturação, dizer que nos meses de novembro e dezembro não faturamos os moradores da centralidade do Zango 5, porque tínhamos consciência de que o abastecimento de água não estava a ser feito com a regularidade que se esperava. Nós reconhecemos que, pelo menos no resto do chão, tem estado a sair água. E, infelizmente, os apartamentos que estão no primeiro e no segundo andar é que a água, às vezes, mesmo não chega. Portanto, mais uma vez, nós pedimos aqui a compreensão dos munícipes. É uma situação que nós estamos a procurar controlar, que não tem acontecido só a nível da centralidade do Zango 5, mas também em outras estações de tratamento de água. Ou seja, de um modo geral, o nosso quadro de produção reduziu nesses últimos dias. Mas tudo estamos a fazer para poder contornar esta situação. Esperamos nós que assim seja, porque é muito tempo. Uns estão desde novembro do ano passado, outros estão há 10 dias, outros estão há 15. O problema é que a água não é para mendigar água, é necessidade prioritária. Prioritária. Agora, chegar o momento para defecarem em sacos e colocarem nos contentores, estamos a levar um outro problema para aquela centralidade, que julgo eu devia ser uma centralidade para as pessoas. Aliás, quando as pessoas conseguem uma casa na centralidade, eles querem comodidade, querem segurança, querem bem-estar. Só que viver numa centralidade em que as preocupações são aquelas bases que eles deixaram na periferia, fica difícil. Ainda mais porque tem aí o rio, o rio Kwanzaa, tem aí o Calumbo, onde a água é próxima, está bem próxima da centralidade, mas há este problema. O que se pede aqui é que se deixa apenas o discurso de vamos fazer, já estamos a trabalhar, mas que se faça efetivamente para que essas pessoas não possam sofrer como estão a sofrer agora. E os moradores do bairro Floresta, no distrito urbano do Morro dos Veados, município de Belas, aqui em Luanda, reclamam da falta de energia elétrica da END nesta zona. Segundo os mesmos, são obrigados a usar uma energia de um PT privado, que tem causado prejuízos enormes. A corrente elétrica chega sempre fraca. as suas residências, o que impossibilita o normal funcionamento dos eletrodomésticos. Acompanhe a reportagem agora. A falta de energia elétrica da Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade END tem deixado estes moradores agastados. Segundo estes habitantes, desde 2013, que usam energia de um PT privado, que não é suficiente para ligar os eletrodomésticos. E o contrato em si são 100 mil quanzas. 100 mil quanzas é um PT privado, não é? É um PT privado e a energia não está. Quanto às vezes a gente passa o prazo de pagamento, a mensalidade são 5 mil quanzas. E se tu is pagar dia 10 ou dia 11, 12, pagas as 7 mil quanzas. E outro problema é que é uma energia mesmo fraca, que nem constabilizadora às vezes, a arca arranca. Eu até em minha casa tenho duas arcas, a variada, acerca da energia. Então nós queremos alguém de direito que possa avaliar por esta situação, porque, epá, já estamos com essa energia desde 2013. Rodrigues Domingos contou que alguns bairros próximos da sua zona tem a energia elétrica da rede pública. Mais abaixo, temos a energia da END, que é depois do Mundial a subir. Aqui próximo mesmo ao autódromo também, temos a energia da END. Só nesse perímetro que a energia não é estável. É mesmo muito fraca. Ela tem essas horas de dia mesmo, você vê. Nada arranca, nada arranca. Então a nossa aquitação é esta, para ver se alguém de direito possa avaliar pela nossa situação, porque não podemos fazer algum bairro assim, com essa energia, não vai desenvolver nunca. Para estes moradores, a maior preocupação prende-se com os eletrodomésticos, principalmente as arcas frigoríficas, onde conservam frescos e demais produtos, que já se estragaram outras vezes. Realmente, as arcas estão assim por conta da energia. A energia tem sido muito fraca mesmo. Nós só pedimos a intervenção da END, porque não conseguimos conservar mandimentos nas nossas arcas, porque praticamente a rua toda é assim, principalmente aqui nesta casa. Só pedimos que a END veja a nossa situação. Perdi duas arcas aqui, essa está parada, aquela outra também está parada, por conta mesmo da energia. Só pedimos que a END, por favor, veja a nossa situação. Esta situação tem obrigado a que os moradores comprem os alimentos congelados todos os dias. Todos os dias somos obrigados a comprar mantimento por conta mesmo da energia, porque não temos como conservar o nosso alimento, porque as arcas não arrancam. A energia é muito fraca mesmo. Os habitantes do bairro ou floresta, aqui no setor Mamacudilec, exibiam as várias faturas de pagamento das suas mensalidades, dizem pagar por um serviço que não usufruem. A energia é esta aqui, que essa hora se a arca arranca, a tarde já não arranca, passa toda a noite assim. E é todos os dias. A quantidade de dinheiro que nós pagamos, deveríamos ter boa energia, a energia mesmo que se diz que é energia, que a arca arranca, a geleira arranca, a televisão arranca. Agora chega de tarde, a televisão não arranca, a arca não arranca, nada arranca, é só mesmo a lâmpada. A energia não está, não está. A mensalidade são 5 mil kwanzaus. 5 mil kwanzaus, você vai para lá, paga as multas de 2 mil kwanzaus, que corresponde 7 mil kwanzaus. E não se vê trabalho para nada. Então precisamos mesmo que a ANDI possa ver esta situação o mais rápido possível. Diogo Figueira, que vive neste bairro há mais de 10 anos, explicou que a falta de energia, obras inacabadas e a própria floresta são fatores que contribuem para os vários assaltos resistados na zona. Tem, tem muito a ver, quando chega de noite, a rua é muito escura, muito escura, há local que não se passa. Por exemplo, se não fossem os vizinhos que têm luz próximo, meterem lâmpadas incandescentes, que iluminam quase uns bons metros, ou não sei como é que seria. Aqui é muito escuro, na área da floresta, é o local onde as pessoas param, onde vocês entraram. É o local onde as pessoas param. E lá não tem nenhuma lâmpada. E é floresta. Olha o nome floresta. É uma floresta de verdade. A questão é que vocês vieram na lateral, se entrassem no meio, iriam ver mesmo os arbustos aí, cobrem todo ele. E que nunca sabem qual é o bandido que está ali. Isso por quê? Por falta de energia nas estradas. Não temos energia nas estradas. Essa estrada do Benfica até ao Ramiro já é estreita. Sem energia, então, é mais um acontecimento para muitos acidentes, muita delinquência. Por essa razão, os moradores solicitam também uma esquadra móvel. Nessa altura, nós pedimos, particularmente em nome do pessoal aqui, pedimos que nos coloquem uma esquadra aqui próximo. Temos um espaço vasto, que é da floresta, onde foi atribuído lá o espaço para a construção de uma nova escola. Ainda tem muito espaço. Tem espaço para fazer construção de hospitais, tem espaço para fazer construção de esquadra. e outros comércios, se for possível. É verdade. Um problema enorme não ter energia da rede pública no bairro e ter de contar com a energia do PT privado, que cobra tão caro e ainda fornece energia com pouca qualidade. Eu, sinceramente, nunca mais ouvi falar da energia fraca, da energia carvão. Nunca mais ouvi falar. Eu lembro-me desses dias porque eu vivi isso também durante muitos anos, da energia fraca, da energia que só acendia um fiozinho e que nós, o candeeiro, nós chamávamos candeeiro, e que éramos obrigados, muitas vezes, a ter de adquirir um transformador que aumentasse, se chamava um estabilizador, que aumentasse a energia. nós já passamos mal, já passamos mal, já passamos mal. E eu não acredito, por exemplo, que essas pessoas estejam a viver ainda, passados cerca de 20 anos depois de eu ter vivido isso, 20 anos depois de eu ter vivido isso, ainda tenha pessoas que estejam a passar por isso. Não acredito muito, mas estas pessoas que falaram estão a viver isso, não é? Estão a viver isso, porque não tem energia da rede pública. E não tendo energia da rede pública, quem está a fazer negócio com a energia através do PT privado, não tem responsabilidade com o povo. Onde é que está? O povo tem este estabilizador. Isto é para aumentar. Aqui, daqui saem 110 e dá aqui 220. Vai dar 220 e aí a arca já funciona. Mas às vezes, nem mesmo aquele fio dá para fazer isso. Nem mesmo aquele fio dá para fazer isso. São momentos dolorosos. Eu entendo perfeitamente o que essas famílias estão a viver aí na zona do Benfica, na zona da floresta, no Belas. Eu entendo, entendo perfeitamente. Isto é triste. Agora, não há responsabilidade destes PT privados, porque eles só querem dinheiro. Se olhar para a fatura, eles estão sempre a faturar. Mas na hora de resolverem o problema dos moradores, não resolvem. O que é que acontece nestes casos? A END, como ainda não chegou até ali, a END, tem de trabalhar para estender a rede pública de energia elétrica e confiscar aquele PT, ou seja, ser um PT explorado pela END. Ao contrário, essas populações vão continuar a viver naquele cenário que não é bom para uma cidade como Luanda, capital do país. E aqui, Belas, onde está, inclusive, vários momentos, várias casas boas, bonitas, enfim, então temos que olhar para isso. bem, mas vamos ouvir, vamos ouvir o porta-voz da END, que vai falar sobre se já há projeto para esta zona da floresta, se não, vamos ouvir Lauro Fortunato. quilômetro 30 é uma zona de PT privado, como é chamado, sabemos que é uma atividade não regulamentada, os cidadãos fizeram contratos com o senhor e nós temos estado a dizer, nós não autorizamos os PTs privados, o que nós temos feito, os cidadãos vêm até nós e solicitam-nos a instalação de um PT para um fim industrial, um fim, portanto, expressamente, único para a utilização, digamos, particular, mas o que se verifica é que vão expandindo as redes e alimentando outras famílias, mas tendo em conta os aspectos sociais, nós não conseguimos imediatamente desligar os PTs sob a pena de prejudicarmos os cidadãos. O que nós temos feito e neste caso são os projetos que nós temos de reabilitação e ampliação das redes com a montagem de novos PTs e tirar as famílias. Nós já fizemos muito agora no final do ano passado e tem mais outros trabalhos em curso de montagem, substituição dos PTs privados por PTs de serviço. Nós falamos do bairro, portanto, mesmo no Benfica, na zona verde 3, falamos na zona do Matadouro em que instalamos PTs, rede nova e os cidadãos saíram da rede privada para a rede pública. E o que vai acontecer também dentro do nosso cronograma de atividade é o que vai acontecer para essas famílias desta localidade. Nós temos um programa de atividade, são muitas zonas, infelizmente, tem algumas zonas que ainda dependem de PTs privados e nós já temos o nosso cronograma definido. O que queremos aqui tranquilizar as famílias é que ainda tem domínio, está cadastrado dessas zonas de PT privado e dentro do programa irá, e recursos, à medida que os recursos vão surgindo, irá tudo fazer para substituir, então, tirar as famílias desta situação que se encontram. Aí está Lauro Fortunato, porta-voz da ENDES, a falar que a ENDES tudo está a fazer, estão cadastrados, inclusive, os moradores daquela zona, portanto, a zona está cadastrada e a qualquer momento haverá um projeto que vai beneficiar estes moradores de energia da rede pública. Por enquanto, vão ter de se aguentar mesmo com o PT privado, mas aqui eu peço às autoridades, eu aqui não sei de quem é a competência, mas essas pessoas têm de ser responsabilizadas, não podem receber dinheiro, os homens dos PT privados não podem receber dinheiro e não fornecerem um produto de qualidade. O INADECA deve entrar, as associações de defesa de consumidores devem agir, estes PT privados, porque não podem brincar assim com os consumidores, não podem, não podem. Se eles pagam dinheiro e pagam bem, eles têm de fornecer um bom serviço, um serviço de qualidade, não tendo ou fecha as portas, devolve o dinheiro às famílias ou, portanto, forneça boa energia. Só isso. No próximo bloco, conheça a história da Pacita João, operadora de centrais hidroelétricas, depois do intervalo você vai saber toda a história desta jovem. Um até já. Oferta semanal da Ango Marte. Uau! Olá, eu tenho o melhor preço e a melhor qualidade para si. Eu sou a Ango Marte. Na Ango Marte é melhor qualidade, preço bom, tem eficácia, tem amor, tem valor. Tercero... O que é isso? O que é isso? É uma expressão confiável contra odores da fórmula de efeito duplo. Para uma sensação de pele seca e confortável. Sinta-se seco, confortável e confiante todos os dias. A declaração amigável é a forma simples de resolver sinistros. Solicite-a na sua seguradora e lembre-se que o seguro automóvel é obrigatório. Por isso, se bater não faz mal. Tem a declaração amigável? É o principal. Não disse que era simples. E amigável. Queres uma ação? O Pacote Minimais agora é Pacote Mais. Mais animação com o Disney Junior e mais gargalhadas com o Panda Kids. Mais dias de emoção com os filmes do TV Scene Power dobrados em português. Mais ação com o Blast. Agora disponível também em alta definição. São mais de 60 canais com mais entretenimento para toda a família. Zap. A minha TV. Começaremos a usar o software de faturação, contabilidade e salários da PRI. Segid. Segid. Agora vamos acompanhar a nossa empresa em tempo real. Tudo graças ao software da Segid. O mais difícil será deixar de dizer Primavera. O software Primavera agora chama-se Segid. Together make more possible. Hoje, no programa de maior credibilidade da televisão angolana. Combata a pesca ilegal no país. Em estúdio, os nossos convidados. Na mesa, ou não há assunto proibido. Combata a pesca ilegal no país. No debate livre. Hoje, às 21 horas, estou aqui. Na número 1. TV Zimbo. Juntos, fazemos história. 4 horas, 2,5 horas. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Amigos, estamos de volta. A chuva que caiu em Luanda provocou várias inundações em várias partes da cidade. No bairro do Benfica, no distrito urbano de Belas, muitos moradores ficaram com as casas inundadas e perderam os seus bens. Os populares afirmam ainda que estes problemas começaram após algumas anilhas do outro lado do bairro terem sido fechadas. Veja a reportagem agora. Os estragos ainda estão por se calcular. As paredes que vêm aqui, os senhores vêm aí, são apenas paredes de cá de frente. As nossas casas estão todas a cair. Os moradores afirmam que esta situação existe desde 2016. Logo que foi construída a autoestrada e colocaram as seis manilhas, mas nessas seis manilhas, onde está o problema? Tem apenas duas manilhas que estão trabalhando. E a cada ano que passa, o problema só piora. As águas começaram a subir de uma maneira que a gente não conseguiu perceber. Como a senhora vê, essas águas que ali estão atrás de mim, não são as águas que caíram aqui no Benfica, são as águas que caíram no outro lado, ou seja, do Zango, Quilamba, 11 de novembro. Só tem nesse momento a minha casa que está fechada e as outras três casas das minhas vizinhas. Todas as casas existentes estão todas no chão. Os nossos filhos estão na rua. Eu, nesse momento, estou a viver de favor. Os meus vizinhos também estão a viver de favor. Constância Jorge diz ter perdido parte dos seus bens durante as últimas chuvas. As águas, quando chegam aqui, abaixo está um pinguinho de chuva. Quando cair, nós aqui não apanhamos sono. Eu não tenho ninguém, só mulher sorteira, tem que estar me ver, mamãe sorteira. Vamos entrar e percebemos que a casa está com água em todo lado. Aí é um quarto de sala e a parede caiu. Então, a partir daqui, as águas que vêm de lá do Quilamba é que vêm a nos invadir. Todos os anos todos que nós passamos, não havíamos problemas das águas. Mas, dessa vez, ficou pior. A vizinha me ajudou. As minhas filhas estão lá, mas eu estou a dormir dentro da igreja. É para onde estou a dormir. E na rua também. Quando a chuva cai, então nós corremos na igreja. Helena Ernesto vive há mais de 15 anos neste bairro e conta que ela e os filhos encontram-se ao relento. Eu estou aqui de 2006. A viveram aqui neste bairro aqui. 2011, quando vêm essas manilhas aqui. Não sofri com água em nenhum momento. Não sofri com água. Desde 2011, começamos a sofrer esses problemas aqui. O ano passado, em abril, quando a minha casa caiu. Até hoje eu não tenho solução. O que eu faço em casa, meu Deus? Esse dinheiro que eu tinha único, eu já não tenho dinheiro para alugar casa. Se tivesse dinheiro para alugar casa, eu ia. Aqui no Benfica, um quarto, 20 mil com anzas. Ali na rua, à frente da igreja. Aí eu estou a dormir com os meus bebês. Estes cidadãos afirmam que já contactaram a administração. Mas, até o momento, o problema não foi resolvido. Até então, a gente foi à administração reclamar. A administração prometeu-nos que deveria resolver a situação. Mas, ainda assim, não resolveu. Ficamos a aguardar a época seca, que a administração viesse e fosse resolver o problema das anilhas. E resolvesse os nossos problemas também. Tanto desse lado quanto do outro lado, que é o maior problema que a gente tem. E, até agora, nada. Temos duas divisões. Nós, do nosso lado, nós pertencemos à administração de Talatona. E, ali, no outro lado, é a administração de Belas. Onde está a mata toda? Porque as manilhas chumaram, os homens que chumaram as manilhas. Nós estamos a pedir. Tem que ser chamado à responsabilidade. Por favor, nós somos seres humanos. Precisamos de um sítio digno para podermos ficar e viver. Está difícil viver aí. Está difícil. Está difícil. Aquelas imagens são arrepiantes. São arrepiantes. Mas, Alberto Carranda, a administradora adjunta para a área técnica do Benfica, afirma que o problema poderá vir a ser resolvido nos próximos dias. Veja. Nós, no sistema do Benfica, sempre que há aquelas problemas métricas, não estamos exatamente a fazer a limpeza das manilhas daquilo que matem. Nesse momento, como pode ver a cara, os jornalistas, estamos a fazer aqui a limpeza das manilhas, estamos a fazer o reposicionamento das manilhas. Hoje, houve um encontro entre a administração de Talatona e a administração de Belas, na qual hoje começamos a fazer da montante para a juizante. Ou seja, hoje, vamos a fazer a limpeza daqui do lado de Talatona e a próxima semana, começaremos a fazer o trabalho do lado do Belas, que é a limpeza da Vale e a abertura das manilhas. sempre que há aquelas problemas métricas, tem tendência de as outras virem com muito resíduo sólido, paus, troncos, em bandeiros, que tem que, por vezes, assorear dentro das manilhas. Mas nós temos que fazer uma limpeza constantemente das manilhas. fechadas não, não fechadas, estão assoreadas. Mas a partir da próxima semana, nós vamos fazer o Belas, que permiteu-se a fazer a limpeza do lado do outro lado do Belas. Ou seja, as chuvas, é um fenômeno natural. Ou seja, mesmo ano passado, no mês de abril, aqui houve as chuvas de abril, que fizeram danos, foi a diferença de Luanda. Nós aconselhamos aqueles moradores que estão a viver na linha de lua para poderem se retirar. Como podem ver aqui as imágenes. Há muitas casas já inabitadas. Nós aconselhamos, mas uns insistem em viver neste ponto. Mas eles foram aconselhados em se retirar desse local, que é um perigo iminente que eles possam correr a viver nesse perímetro. Nós aconselhamos a eles a se retirarem desse local. Bom conselho. Bom conselho. Os moradores devem abandonar aquela zona. Sim, é verdade. Mas para onde é que vão? Por que que deixaram essas pessoas construir ali? Este é o grande problema. O problema não está. Eles vivem em zona de risco e que agora podem correr perigo. não. A questão está quem deixou-lhes construírem? E é quem encontrou as manilhas? As pessoas que encontraram as manilhas ou as manilhas encontraram as pessoas? As casas. Isto é que nós temos que discutir. Porque ao contrário, os moradores, você já conseguiu uma casa com esforço, com sacrifício? Vai aconselhar, desde 2009, que eles estão aí a lutar, vai aconselhar abandonar as pessoas, as suas casas? Para onde é que eles vão? Para onde é que eles vão? Tem de se resolver o problema. Mas pronto, a administradora adjunta diz que nos próximos dias vão resolver, já começaram a trabalhar. Afinal, é possível. Porque o problema das manilhas fechadas, encerradas, não estão, não estão, nos moradores está na manutenção, manutenção. As coisas quando ficam cinco anos, dez anos, sem manutenção, vão fechar, vão estragar. Tem de haver manutenção periódica. Só isso. Um grupo de moradores da Comissão do Cazenga vem reclamando do Estado que se encontra às ruas da famosa Comissão do Cazenga, no bairro Cazenga, popular aqui em Luanda. Segundo os mesmos, a situação piorou no último ano devido à chuva que se abateu na capital do país. Veja a reportagem de Carlos Júnior, agora. Aos 94 anos e a enfrentar dificuldades em andar por força da idade, Joana da Silva, moradora da Comissão do Cazenga desde 1974, conta que os últimos dois anos não tem sido fácil viver neste bairro devido às inundações. Quando vim aqui o bairro estava bom, o Estado nos orientou tão bem, tão bem, não façam anexos, não esquentasse, senhora, não alugam ninguém para não houver contradições e não houver muitas mortes. O Estado nos protegeu a questão d'água e agora que está nos preocupando, não tínhamos preocupação nenhuma. Também com aquele tempo chovia pouco. Mas desta vez, este ano é pior. A chuva entrou dentro do caso. Já esta moradora que faz este trajeto diariamente para ir ao trabalho afirma estar agastada com esta situação devido aos constrangimentos que enfrenta e as promessas que nunca são cumpridas. Desde o ano passado que começou a cair as chuvas, que os esgotos estão entupidos, que nós vivemos essa calamidade, água dentro das casas, as coisas se destruíram, as fosses estão a encher, nós não sabemos o que fazer, estamos a pedir encarecidamente, estamos cansados de falar, vêm para aqui, tiram as fotos, levam, não fazem nada, não dizem nada. Estamos a viver mal porque todos os quintais enchem com água, toda a descarga de cima vem para aqui e nós só temos três coletores aqui na rua um aqui, outro ali e outro na rua 4. Já estamos agastados com essa situação. Nós temos a coletor friático no bairro da comissão, então, precisa de um trabalho de arquitetura de verdade. Estamos cansados de visitas, estamos cansados de improvisos, de tirarem fotografias, queremos aqui medidas urgentes e necessárias. E durante a nossa reportagem, ouvimos o coordenador do Conselho de Moradores da Comissão do Casenga, que diz ter recebido apoio da administração municipal em termos de equipamentos, mas, infelizmente, devido às chuvas que vêm caindo em Luanda nos últimos dias, tem dificultado a execução do trabalho. Tem estado a chover consequentemente ou tem estado a chover sucessivamente e não tem sido possível colocar aqui a combinada, porque a combinada, segundo o técnico, tem que trabalhar num terreno semi-oceco. Aldemiro Almeida acrescenta ainda que a má conduta que se reflete na vandalização de bens públicos por parte de alguns moradores tem também dificultado o trabalho da comissão de moradores. Quando está a chover, as pessoas deitam o lixo para a rua, desassoriam as fossas, eu estava agora ali na provessa do Tiboa a fazer sucção e sinceramente tem um nojo que se encontra ali. É fezes. O pessoal faz a sucção direitamente para os coletores e não pode. Nós estamos nesta situação hoje. É um pouco por culpa nossa. O bairro nem sempre foi assim. Entretanto, alguns moradores afirmam não ser verdade de todo a informação avançada pelo coordenador e defendem que os meios dados pela administração municipal para resolver o problema tem sido usado de forma incorreta. Como é que a motobomba veio ontem, se chegou ontem, chegou ontem, e a motobomba já vem aqui, aquele que tem mais água não foi lá a motobomba. E o Camargo da Admir ainda diz porque a curva passamos nós. Nós é que estamos a andar da chuva, nós é que entupimos as fossas, Camargo da Admir, enraste nesse momento. Me estragaste a minha cabeça, Mocamba. Eu não concordo com o nosso dirigente que diz que nós somos os culpados da razão da água estar acumulada porque o desgoto nós somos culpados do lixo. Isso para poder evitar e não ter água acumulada, prometemos que ter um desgoto saudável. Deixar, quer dizer, tirar aquilo antigo e colocar o novo. De forma que quando chover já não haverá problema de acumulação de água. E ali vamos ver os nossos direitos, os nossos deveres de controlarmos a parte da higiene. A nossa equipa foi também informada que uma comissão da administração municipal do Cazenga tem estado a avaliar a situação para dar cobro ao problema. A administração ainda ontem teve ali na pessoa da administradora municipal, a administradora distrital e todo aquele grupo de apoio estiveram aqui, tanto é que nos deixaram uma motobomba, nós temos outras nas outras ruas, deixaram-nos esta para podermos mitigar aqui nas ruas de modo a mandar daqui para a travessa. Aqui amanhã, até porque há uma semana e meia começou-se a fazer o trabalho de sucção e limpeza do canal dos esgotos. Problemas nesse país não acabam. Estragou a cabeça da mamãe, estragou a cabeça, está a dizer que ela é a culpa. Há muita coisa nesse país. Vamos contar a história de uma mulher, uma mulher batalhadora, uma mulher de guerra. Pacita João, operadora de centrais hidroelétricas, é funcionária da Prodela há sete anos. A jovem que trabalha no período noturno é a única mulher a controlar seis unidades geradoras na casa de força que é a central principal de Lauca. Veja a história aqui narrada por Maria Pedro. Ela prepara-se para mais um dia de trabalho. É vaidosa e gosta de estar bem apresentada. São neste momento 21 horas e 36 minutos é o horário em que a jovem Pacita prepara-se para mais um dia de trabalho. Pacita é uma das operadoras, não é, Pacita? Da central aqui de Lauca e hoje vai fazer noite. Preparada para mais um dia de trabalho? Preparada sim, Maria. Obrigada. Falei mais noite porque nós é que trabalhamos de resumo de turno duas manhãs, duas tardes e duas noites. E hoje é o meu dia fazer noite. E vai ser aqui hoje? Amanhã às seis horas. Às seis horas? Às seis horas a trabalhar. Está acostumada já, são sete anos nessa vida, de operação de barragem, então esse é o nosso dia a dia aqui. Então, Pacita, vamos embora. você é mulher que sonha em vencer, ser alguém nessa vida. Você é mulher enfeita de amor e paixão onde pisa. Você é mulher tão especial o esteio da casa. Você é mulher encanto princesa de beleza rara. No meio da noite, Pacita João sai de casa para cumprir mais uma jornada laboral. No transporte da empresa, ela conta um pouco da sua rotina. Agora a sua vez especial. Tem que descansar bastante no período da tarde, não é que é para aguentar as seis horas todas? Certo, bastante mesmo. O que é que lhe dificulta mais? Às vezes, é mesmo a falta de sono. Porque você vem de uma maratona de trabalho e o ser, para entender, às vezes é difícil, mas temos conseguido gerir. No princípio, encontrou muitas dificuldades? Certo, como tudo, sim. No princípio, é uma dificuldade, primeiro à distância, longe de casa, mas depois, a pessoa de saber que está produzindo energia para as pessoas também de casa, aí vem o orgulho e a satisfação. Muito calmo, e mesmo o ambiente para trabalhadores, para trabalho. Também tem essas diversões como nós temos aqui os campos de futebol, temos área de lazer, então tentamos gerir esse tempo que temos aqui o trabalho de uma maneira possível. Ok, e também é mais a interação entre vocês, não é? Que tornam-se já uma família? Nós somos uma família, nós aqui somos uma família, não tem como não ser. e nos cuidamos uns aos outros, mas é que nos tornamos família. Já no local de trabalho, participa da troca de turno, que acontece por volta das 22 horas e segue por 20 minutos. Mandam que o pessoal de Capanda, quando eram 13 horas, abriam as suas comportas aí, os descarregadores cheiam, de 1.5 para 2.2. Depois disso, Pacita dirige-se a casa de forças. Essa aqui vai me colocar aqui. e a casa de forças. E a casa de forças. E a casa de forças. Obrigada. Terminamos agora a nossa passagem de turno. Vamos dirigir agora no meu ponto de trabalho, que será na casa de forças, na seta principal. Onde exerce a função de operadora. É a minha sala. Nesse exato momento, eu estou nesta sala. Eu estou a controlar as seis máquinas que temos aqui na seta principal. Explicar que essa é uma sala local. Um, temos as outras salas para outras unidades. Nesse exato momento, estou aqui. E a partir daqui, vou começar as minhas atividades. Vou ver as expansões que eu tenho. para hoje, a minha atividade. E depois vocês me acompanham para me mostrar como é que é feita as expansões das nossas atividades. Aqui, eu tenho de ver as vibrações das bombas, o aquecimento, tudo isso. E tudo que eu tiver anotado, eu tenho de anotar aqui nas minhas expansões. estamos aqui diante do tanto de litrogênio, onde eu tenho de tirar as medições e ver que os parâmetros estão todos conformes. Uma mulher dinâmica e com bastante domínio naquilo que faz. É uma questão de desafio, determinação e objetivo na vida, nesse caso. Às vezes, as mulheres nos limitamos. Não posso fazer curso de universidade porque é para rapaz, não posso fazer aquilo porque é para rapaz, é isso que eu disse. Não podemos nos limitar. É só, tipo, não há trabalho fácil, não há trabalho difícil. Tudo depende da nossa consciência. Então, eu acho que não há obstáculo. É um sobidez durante toda a noite. O seu trabalho requer muita atenção para que nada falhe. A gente tem muito cuidado porque erro é fatal. Então, a concentração tem que estar em primeiro lugar. Somos uma equipa. Quando um falha, todos falham. Então, não tem aquela que não, a pacita falhou. a equipa falhou. Então, é por isso que todos os colegas somos todos unidos para não deixar ninguém falhar. Porque senão, a equipa toda falha. Assim como qualquer mulher, pacita nem sempre consegue escapar do preconceito. Mas não desiste. Já, não tem como. Do tipo, do tipo, lugar da mulher, não é aqui, é na cozinha. Mas também de mulher, como assim, vocês estão em uma barragem, mas você só deu, para homem. Produzir energia para o país não tem sido uma tarefa fácil. É uma coisa, você tem, é uma coisa você ver a energia na tua casa e uma coisa você produzir a energia para fornecimento, né? Então, foi um desafio, ao mesmo tempo, foi, tipo, e é muito bom. Diz a jovem que quebrou protocolos e provou para todos que o lugar da mulher é onde ela quer estar. Não há trabalho de homem, não há trabalho de mulher, é tudo trabalho. Então, isso é para as mulheres, incentivar as mulheres que não tenham medo de desafios, porque nós temos de mostrar à sociedade que nós somos mulheres e o nosso lugar é estar onde nós queremos estar. Mulheres que trabalham em áreas antes dominadas por homens, mas que hoje, com coragem e determinação, enfrentam diversos desafios sem medo. com bons resultados naquilo que fazem, acabam por conquistar o respeito de todos e alcançar a vitória na luta pela igualdade de gênero em Angola. Faça seu show A certeza de que daqui de Laúca também sai a garra feminina que move o desenvolvimento de Angola. Com imagens de Leonel de Andrade, Romeu Bea, Maria Pedro, a TV Zimbo em Malanje. Muito bem, aqui a grande reportagem da Maria Pedro a mostrar estas mulheres de garra. Uma única mulher a controlar seis unidades, seis unidades da principal central de Laúca. Ah, isto é obra. Afinal, há coisas que... Esta coisa, esse tabu que temos de só eu homem... Não, isto acabou, isto acabou. As mulheres agora estão a tomar as rédeas de quase tudo. e querem trabalhos desafiantes. É assim mesmo. O nosso muito obrigado a Pacita, João. Obrigado mesmo por nos mostrar esta garra, esta força. Estamos orgulhosos. Mais um intervalo. Nós voltamos daqui a pouco. Até já. Não, 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 o que é que está a fazer? Estou a fazer inscrição na nossa casa no portal da AGT. Inscrição? Sim, para pagarmos o nosso imposto para enviar até dia 31 de março e evitar multas e filas nas repartições. Mesmo assim, senhor mamu, e se não haver nenhum documento? Oh bolinha, já não é preciso nenhum documento, basta entrar no portal de contribuir, cadastrar a tua casa ou o teu terreno, eles vão te dar uma matriz predial, provisória, definitiva, e acabou o problema. E com esse pagamento vamos poder construir escolas, pontes, hospitais, estrada, parque, tudo fará bem a nossa comunidade. Cooperação em geral, é tempo de pagar o imposto predial, é tempo de cuidar do teu município e todos que nele vivem. Sim, Gazenga, Salizanga, Ganata, Cariango, até eu vou pagar. As receitas do imposto predial são investidas no seu município e trazem mais benefícios e qualidade de vida para toda a comunidade. Pague o imposto predial até 31 de março em agt.minfim.gov.au e evite multas. Quando todos pagam, todos têm motivos para sorrir. A Administração Geral Tributária, Ministério das Finanças, Governo de Angola. Lubango, fala com chamadas ilimitadas todos os dias. Podes ligar para qualquer número à FreeCell em Luanda, Benguela e Kwanza Sul. Por 100 Kwanza's, podes falar durante 24 horas e por 400 Kwanza's, podes falar durante uma semana. Para ativar, marca asterisco 123 asterisco 0 Cardinal. Conversas ilimitadas para todos os números à FreeCell. À FreeCell, a melhor rede ao melhor preço. O Centro Cultural Pazes Flores foi erguido há 12 anos. Existimos há mais de uma década como instituição de referência em Angola. Estamos comprometidos com o lazer e bem-estar de todos aqueles que, através da prática cultural e desportiva, buscam conforto, comodidade e bem-estar. Respondemos as questões nas plataformas digitais do site da Tempo e Hora. Temos um par de estacionamento com a capacidade de 160 viaturas. Embora o Centro Cultural tenha sido construído com fundos dos funcionários do Grupo Sonangol e tendo a Sonangol como sócia de Anemérita, estamos abertos ao público em geral. Dispomos, de igual modo, de espaços para eventos. Temos um ginásio comprometido, com a saúde e o bem-estar dos nossos sócios e utentes. Inscreva os seus filhos nos nossos escalões de formação e ao futuro. Paz Flor. Perguntamos às crianças quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã e um dos meninos não levantou a mão. Eu perguntei, bem, por que que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes. Se ele tivesse esperado, teria se atrasado. desculpe-me, eu fico um pouco emocionada. Poder mudar a vida de uma criança, poder trazer de volta a confiança no sorriso dela, para mim, isso é fenomenal. Conduz com cuidado e respeita as regras que a estrada que a estrada tem muitos perigos. Se deres uma ambaia na estrada, podes levar uma ambaia na vida. E não te esqueças, não andes sem o seguro automóvel. Ele é obrigatório. Eu, Lumen e Bombo, declaro paz na estrada. Uma campanha da Agência Ungolana de Regulação e Supervisão de Seguros e do Fundo de Garantia Automóvel. Você tem um caso por resolver? É que meu filho envolveu-se com a mãe da minha mulher. É um caso de justiça? Vamos ajudá-lo a resolver tudo em tribunal. Ele foi dar casamento numa outra mulher, senhor juiz. O meu esposo é mais velho, mas tolera-se. Eu não concordo com este caso. Biblicamente falando, isto é pecado. Está de volta o programa onde todos os conflitos são resolvidos. Vai poder conhecer melhor a nossa lei. Não esperava esta decisão do juiz. Envie o seu caso para o e-mail horadalei.tvzim.com A Hora da Lei. Brevemente. Aqui, na TV Zimbo. A número 1. Zimbo. 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 Muito bem, estamos de volta e vamos direto para o nosso bloco de pessoas desaparecidas. Felicidade Pedro José, o meu nome, estou à procura do meu filho que desapareceu há muito tempo e quem localizar vai entregar na Esquadra da Anda ou na Rua Leolinda Rodrigues ou ligar para os terminais 945-08-12-98 ou 921-73-38-77. Meu nome é Matheus Capelongo Domingos estou à procura da minha esposa que está desaparecida desde o dia 25 quem souber o seu paradeiro levá-lo lá na quadra do Baia em Viana ou à portaria da TV Zimbo ou contactar para o 927-06-06-54 ou 923-670-243. Eu sou Osvaldo Joros estou à procura da minha esposa desapareceu há uma semana então estamos aqui no bairro ela está com um bebê de um ano e quatro meses então para quem encontrar ela convém de enviar só do Camama 1 estamos aqui à frente à administração do Camama 1 à praça do Arreó Arreó convém ligar os números de telefone 948-95-7806 Eu sou a Laçalete vim a procurar do meu sobrinho Sérgio mais conhecido por Didi ele desapareceu em Viana quem encontrá-lo dirigir-se só à esquadra mais próxima da ponte partida ou ainda ligar para os terminais 939-99-88-65 ou 924-22-0203 Eu sou o Matheus Domingo para a procura da minha irmã Graciette desapareceu dia 14 de fevereiro peço quem encontrar convém levar a uma esquadra próxima ou aqui no Falangola e a praia é tudo o contato são 946-55-3812 ou 930-82-4453 Eu sou a Lenin estou à procura da minha irmã ela desapareceu com a minha mãe ela sofre de perturbação mental a mãe já apareceu mas a criança não por favor e quem encontrar essa criança ela chama a Simari para levar para o Camama a esquadra Mouve quem vai para o Calemba 2 ou então trazer aqui para a TV Zimbro ou ligar para o seguinte terminal 935-21-31-40 e também o 955-46-99-31 Sou a Celeste José estou na procura do meu filho no mês passado de janeiro dia 24 de janeiro com quem encontrar eu só levar na esquadra do 30 por favor liga com este número aqui 924-27-54-82-86-933-39-3702 Promo Fim de Semana Manteiga sem sal mimosa 2.599 quanzas Leite gordo Nova Sorsa 1.399 quanzas atum em óleo caravela a 1.699 quanzas válido até 17 de março Quero o maior hiper de Angola o maior hiper de Angola a 1.699 quanzas 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 está prestes a arrancar mas tem o seguro auto caducado precisa do seguro auto mas a sua agência Fidelidade já está fechada não tem tempo para ir até a agência para tratar do seu seguro automóvel com o Fidelidade Auto Easy pode fazer o seguro online de forma autónoma pagar em poucos minutos e seguir viagem em segurança Fidelidade Auto Easy é rápido é easy adira já em fidelidade.co.a.o Fidelidade estamos seguros para que a vida não pare o pacote minimais agora é pacote mais mais animação com o Disney Junior e mais gargalhadas com o Panda Kids mais dias de emoção com os filmes do TV Scene Power dobrados em português mais ação com o Blast agora disponível também em alta definição são mais de 60 canais com mais entretenimento para toda a família Zap a minha TV hoje no programa de maior credibilidade da televisão angolana combata a pesca ilegal no país em estúdio os nossos convidados na mesa ou não há assunto proibido combata a pesca ilegal no país no debate livre hoje às 21 horas estou aqui na número 1 TV Zimbo juntos fazemos história Zimbo Zimbo e também no número do telefone 928-55-1641 mandar um forte abraço ao Cota Pascoal Moraes pai do Mauro Talaia Moraes e sogro da Dádiva Moraes que hoje está de aniversário Cota Pascoal um abraço grande também da graça para si outro abraço também vai para o tio Aristides Sampaio que fez anos ontem a Márcia Márcia Arsénio a esposa do nosso colega Ariel Valdo Semedo homem dos computadores também está de aniversário um abraço grande outro abraço também vai para Rosimeiro e Vicente que está sempre para assistir o nosso programa um abraço grande para si Rosimeiro estamos juntos nós estamos a dizer adeus e fique neste dia do pai a nossa homenagem também a todos os pais no Toma Sala eu sou pai claro que eu sou o melhor pai do mundo para os meus filhos eu sou pai e é claro quando eu chego em casa a primeira coisa que o meu filho faz é meter aos tênis eu sou pai e sou babado por todos os meus filhos e claro eu troco as fraudes dos meus filhos eu tenho muito orgulho de ser pai e a minha grande prioridade é a família especificamente dos meus filhos olá eu sou pai e as minhas filhas são tudo para mim nessa vida e é claro que eu amo os meus filhos eu sou pai e claro que a minha vida só faz sentir hoje por conta dos meus filhos eu sou pai é claro que eu tenho que pensar em dois futuros o meu futuro que eu não sei qual é e o futuro dela tenho que ter a certeza que vai acontecer eu sou pai claro eu tenho um papel difícil numa família eu sou pai e é claro que eu gosto muito gosto muito eu sou pai 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 E aí